Hoje, esta casa está na iminência de cometer um equívoco sem precedentes. Diga-se de passagem que eu darei o meu voto à derrubada do veto da presidenta Dilma em relação à distribuição dos royalties de petróleo. O que entendo, senhor presidente, é que nada justifica a loucura, a insanidade, a aberração que nós vamos cometer se de fato formos a uma sessão do Congresso para votarmos a cerca de 3 mil vetos, deputado Kovács, 3 mil vetos que nós sequer temos conhecimento de causa, são vetos que estão aqui há anos, que desconhecemos e que entendo que seriam necessários serem vistos... Eu concluo, presidente. Serem vistos, serem analisados, serem discutidos um a um. Penso que é constranger, é constranger esta casa, é constranger os pares, é impor a nós, deputado Kovács, um tremendo constrangimento, à medida que nós não temos a condição de analisarmos e avaliarmos cada um desses vetos. Eu quero chamar a atenção dos senhores, das senhoras deputados, deputadas, para essa aberração e essa loucura, deixando claro que a minha posição em relação ao veto da presidenta Dilma é pela derrubada do veto, mas compreendo que nós, em nome disso, estaremos cometendo um grande equívoco, e estaremos transtornando esta casa e mandando uma mensagem muito ruim, péssima, como outras que temos mandado para a sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.